Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Acorda Brasil, minhas redes sociais aí estão na tela, você pode mandar sua pergunta, comentário, vídeo, enfim, o que você quiser e a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Sábado, agora dia 30, 30 de setembro, nós teremos um programa especial ao vivo com a participação do Gustavo Ortiz da Conexão Vancouver, dedicado exclusivamente a falar sobre vir estudar no Canadá. Ele vai lançar inclusive um sorteio, vai ser um negócio bem legal, você vai poder participar com perguntas diretamente ao Gustavo pelo WhatsApp e ele vai responder diretamente para você. Tá bom então? Sábado, você é meu convidado, você não pode perder, marca aí na sua agenda, meio-dia, sábado, Conexão Vancouver, ao vivo no Acorda Brasil. Tá bom gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo, eu estou fazendo uma série de análises sobre candidatos à presidência da República, um deles é o Ciro Gomes e estou vendo um vídeo sobre um debate que ele fez na Universidade de Oxford e uma coisa que um liberal falou que eu achei super interessante, quero mostrar para vocês. Vivemos um país maravilhoso, tudo funciona, mas quando a gente vai ver a entrega, de fato aquilo não é realidade. Então, quanto para pensar o futuro, o brasileiro tem que ter muito claro, é uma decisão. E qual é essa decisão? Eu quero morar num país decente. O brasileiro ainda não tomou essa decisão. Isso que esse homem falou me chamou muito a atenção. Ele falou pouco, mas disse muito. O brasileiro ainda não tomou essa decisão de querer morar num país decente. Deixa eu mostrar para vocês umas cenas que eu gravei outro dia na estrada. Olha só, estava voltando para casa um dia à noite, chuvoso e essa é a rodovia chamada Deerfoot, a principal rodovia aqui da província. Ela liga os Estados Unidos às duas maiores cidades da província, Calgary e Edmonton, a capital. Então, é uma rodovia extremamente movimentada. Tem trechos que têm quatro faixas de rolagem, outros têm cinco, outros três, mas pelo menos dois, duas faixas, né? De rolagem em cada direção sempre tem nessa estrada. Então, claro, como em qualquer lugar do mundo, acontecem também acidentes nessa rodovia. E nessa noite eu estava dirigindo e de repente o trânsito começou a diminuir. Ela só estava a 105 km por hora, 8h30 da noite. Tinha rodado já 10 km nessa viagem. Essa câmera era interessante porque ela marca tudo, entendeu? Desde que eu saí, comecei a rodar com o carro. Até esse ponto aí eu já tinha rodado 10.4 km e estava nesse momento a 103 km por hora. E mais um pouquinho na frente vocês vão ver que... Deixa eu adiantar um pouquinho para a gente não gastar muito tempo, pessoal. Olha só. Aqui sim. Todo mundo começa a frear porque aconteceu um acidente lá na frente. Olha só. Pista escorregadinha, alguém talvez com pneu meio careca ou faltou atenção. E aí todo mundo começa a parar. Agora uma coisa que me chamou atenção nesse dia e isso vai exatamente mostrar o que esse liberal estava falando com Ciro Gomes. Olha só. Do lado direito nós temos um acostamento e do lado esquerdo temos outro acostamento nessa rodovia. Preste atenção. Depois do lado de lá é uma outra faixa de acesso para dar a volta e a alça de subir nessa ponte aí que eu estou passando por baixo agora. Então ali não está sendo prejudicado por causa desse engarrafamento aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que nos acostamentos absolutamente ninguém anda para tentar se livrar do engarrafamento. Eu estou na faixa do meio aí. mais um pouquinho eu vou passar para a direita, aliás para a esquerda, perdão. Olha só. Mudei para a faixa da esquerda e o acostamento da esquerda está aí limpinho. Ninguém, absolutamente ninguém usando o acostamento para se deslocar. E aí não tinha policial controlando o trânsito, não tinha ninguém. As pessoas sabem que não devem usar o acostamento e elas não usam o acostamento simples assim. Interessante que eu já vi acontecendo isso de engarrafamento e pessoas usando o acostamento para se locomover aqui no Canadá, eu moro aqui já há 14 anos e moro há 10 anos, mais de 10 anos aqui em Calgary. Quando eu morava em Toronto, lá eu via no engarrafamento esse tipo de coisa, pessoas usando o acostamento para se locomover no engarrafamento. Vi isso algumas vezes lá. E, coincidentemente, a província onde fica Toronto, eles têm a regra diferente com relação a tirar carteira de motorista. Aqui, cada província tem suas próprias regras, suas próprias leis e lá eles têm uma lei diferente. Se você vier com visto de turista, você lá pode tirar a carteira de motorista, pelo menos podia, quando eu morava lá. Eu não sei se ainda é assim, mas aqui, nessa província, nunca pôde. Você só pode tirar a carteira de motorista se você tiver algum tipo de visto, de trabalho, alguma coisa que crie mais raízes no lugar. Diferentemente de quando você vem para fazer turismo, você não tem raiz nenhuma, você não tem nenhum vínculo com aquele lugar, então eles entendem que aqui você não precisa de uma carteira de motorista se você vier nessas condições. Em Toronto, você pode tirar. Então, o que acontece? As pessoas vêm com visto de turista, ficam morando depois de forma ilegal no país e aí conseguem tirar a carteira, conseguem andar normalmente. E a gente vê o reflexo disso no trânsito lá. Como eu falei, foi o único lugar que eu vi pessoas desrespeitando essa condição aí, olha só, de andar apenas nas faixas de rolagem. Olha só, o trânsito parado. Mas ninguém usando as faixas de rolagem para se locomover. Eu tenho um outro vídeo no canal, que eu mostrei há um tempo atrás, onde numa descida de uma ladeira tem uma placa bem grande para os motoristas acima de um certo peso pararem, descerem do caminhão e checarem o equipamento, se a carga está presa, se está tudo certinho, antes de começar a descer a ladeira para evitar que a carga tombe, que aconteça alguma coisa assim. Pois bem, não tem nenhum policial, não tem fiscalização de nada, só essa placa e todos os motoristas vão lá e param e descem e checam. Então, gente, isso é exatamente o que esse senhor falou nessa palestra. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês mais uma vez. Isso é maestral. O brasileiro não tomou essa decisão. E não adianta, gente, a gente querer botar Bolsonaro, os militares, enfim, quem quer que seja. Não há um salvador da pátria. As pessoas estão tão desesperadas, estão tão, sabe, atordoadas com a situação de lamúria, miséria que acontece nesse país com relação aos nossos líderes, os políticos, aqueles que deveriam dar exemplo, aqueles que deveriam andar com a cabeça erguida, que deveriam andar mostrando como se faz, esses estão atolados na lama da corrupção, da roubalheira, da mentira, do descaramento. Os caras são descarados, bicho. Todo mundo está vendo, todo mundo está ciente e os caras continuam. Só tem picareta nessa política, desde o presidente da república até o deputado, vereador, senador, é cheio de picareta. Então, as pessoas criaram uma certa noção, sensação de salve-se quem puder. Eu vou fazer o meu, eu vou tentar salvar o meu, vou tentar tirar o meu aqui o máximo que eu puder. E isso acaba a longo prazo destruindo todo o país. É preciso que você tome a decisão de morar num país decente e fazer a sua parte. nas pequenas coisas, no dia a dia, você pode fazer diferença, você pode começar um movimento. E esse é o objetivo desse canal, de começar um movimento nesse país, de as pessoas começarem a entender que depende delas. Eu sei que esse canal é um canal minúsculo, não tem milhões de inscritos, não tem milhões de visualizações. As visualizações são pífias. Muita gente até chega para mim e pergunta, rapaz, por que você continua com isso, cara? Por que você continua fazendo esse vídeo? Isso não faz diferença, ninguém está nem aí. Eu sei que isso é verdade, gente. E eu poderia, sei lá, tentar fazer um vídeo cômico, mas eu não sei ser cômico. Eu não sei chegar, eu podia chegar aqui e fazer isso, mudar a voz. Fazer palhaçada diante da câmera, sabe, para chamar a sua atenção. Mas esse não seria eu. Então, o que eu posso fazer é falar para vocês o que eu penso, o que eu acho, e tentar com que cada vez mais pessoas compreendam isso e me ajudem a divulgar esse material, me ajudem a divulgar esse canal, me ajudem a divulgar o Acorda Brasil, porque eu não tenho nenhuma outra intenção a não ser ver o meu país melhor. Tá bom, gente? Então, conto com a sua ajuda. Um abraço a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal. Acorda Brasil.